Olá, queridos amigos e ouvintes aqui da Rádio Luz, 101,5 FM. Aqui quem está falando é a Rosângela Maria. Aqui é o Valdeir. Nós somos os Arapongas. E nós também estamos no programa Domingo Legal com nosso grande amigo. A Daer Garcia, entupi de alegria, de noite e de dia, tristeza não se cria. É isso daí, tô acomodão aí com os Arapongas, valeu!